O que você está aqui? Poder arrumar um concorrente. Aí, pode ir sair. Aí eu pode ir. É um pouco mais rápido. É um pouco mais rápido. É um pouco mais rápido. Fácil, rápido. Tá, eu não lembro. O que é que é? E aí E aí O que é isso? O que é isso? F*** Oh O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.